A número regimental declara aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Saúde da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico, dispensa a leitura da ato, solicita a subscrição. A reunião destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa essa terceira parte da reunião... Podemos suspender a reunião ordinária e volto para a reunião ordinária para que possamos olhar o tema da questão dos nossos medicamentos. Estão reabertos os trabalhos. Estamos também recebendo um convite aqui da Comissão de Direitos Humanos para uma audiência pública na Câmara Municipal de Betim sobre a precarização do serviço de saúde pública e violações dos direitos básicos por meio da compreensão da saúde como instrumento de dignidade humana e transformação social. Então, está comunicado aqui e fica comunicado também que o deputado Noraldino pediu uma audiência pública lá em Gigi Fora, onde nós vemos essa situação também de precarização em que, pese que a administração municipal é completamente ligada ao governo federal. Fala coisa de Deus para trazer mais um. Aí eu coloco. Bom, então, gente, agora passa essa primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a falta de medicamentos para pacientes transplantados, bem como a demora para análise dos processos e demanda por medicamentos. Está aqui para poder nos dar respostas e nós queremos, não é, Graziele Dias Silva, que a resposta seja o mais bem... o mais bem resolvida. Eu tenho certeza que você já está trazendo. Principalmente que quando o Fábio Baqueretti ele declina do convite de uma reunião importante como essa, em que pessoas podem morrer e te manda aqui, ela deve mandar já com uma saída bem bacana, não é, doutor Luciano? Doutor Luciano Moreira de Oliveira, promotor, coordenador do Centro de Apoio Operacional Cal Saúde. Dr. André Sperlin Prado, promotor de justiça, que está muito antenado nessa questão dos medicamentos. Dr. Pedro Augusto Macedo de Sousa, médico nefrologista da Santa Casa de BH, que está aqui nessa audiência também, porque nos transplantes renais o problema é gravíssimo. Rilke Novato Públio, conselheiro do Conselho Estadual da Saúde. Silva Madeu de Andrade, coordenador do Programa de Transplante Cardíaco da Santa Casa. Ótimo. Amanda Arantes Pérez, coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Mulher e Pé-Natal da Secretaria Municipal da Saúde de Belo Horizonte. Bom, já aqui todos, já nos seus lugares, o doutor Luciano teve uma conversa comigo a respeito dessa questão há mais ou menos uns 15 dias atrás, e nós já estamos marcando essa audiência pública, porque o tema, cada semana que passa, morre gente por falta de medicamentos dos transplantados. O que está faltando para que isso aconteça? Doutor Luciano Imor, com a palavra. Muito bom dia. Eu cumprimento aqui o deputado Arlen Santiago, presidente dessa Comissão de Saúde. Deputado, eu agradeço realmente o seu envolvimento com os temas da saúde, a sua presteza, a parceria com o Ministério Público. Como o senhor disse, acho que eu procurei há cerca de 15 dias, com a maior agilidade possível, agendou essa audiência pública, que eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de expor o problema e tentar contribuir com soluções, ouvir também a população e trazer aqui, dar voz realmente à população que tem procurado a mim, e ao meu colega André Sperling, que está aqui, a quem eu já cumprimento, que é o promotor natural dessa questão, é o promotor de Justiça e Defesa da Saúde de Belo Horizonte, que atua na área da assistência farmacêutica, é um colega empenhado, aguerrido, e o meu papel aqui é de prestar realmente apoio a ele. Então, nas pessoas de vossas excelências, eu cumprimento a todos aqui presentes, de forma muito carinhosa, e todos que nos assistem. Bom, deputado, fazendo aqui um histórico, começaram a chegar, para mim e para o doutor André, dois principais problemas relacionados à assistência farmacêutica. Apenas para nivelar aqui rapidamente a população, alguns que nos assistem, que estão aqui, que talvez não tenham essa compreensão, quando a gente fala de assistência farmacêutica no SUS, nós temos três componentes. Nós temos o componente da atenção básica, que são os medicamentos que são disponíveis para a população na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, de uma forma mais simples, sem maiores burocracias, são medicamentos, muitas vezes, não só para uso para pacientes crônicos. Nós temos o componente especializado, que são medicamentos, aí sim, para pacientes com doenças crônicas, que vão usar por longos períodos, ou, muitas vezes, a vida toda, como o senhor mencionou aqui, o caso dos pacientes transplantados, que é muito sério, e, nessa área, nós temos alguns medicamentos que são fornecidos pela União, outros que são custeados e adquiridos pelo Estado de Minas Gerais, que é o grande protagonista, porque, mesmo aqueles da União, muitas vezes, a dispensação é de responsabilidade do Estado. Então, nessa questão dos medicamentos desse componente especializado, o grande protagonista, que tem que agilizar e organizar essa logística, que é tão complexa, nós reconhecemos isso no Estado, com 853 municípios, é o Estado de Minas Gerais. E temos também o componente estratégico, que são para algumas doenças endêmicas, que são eleitas, são políticas públicas eleitas, pelo Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde adquire e faz a remessa para os estados e, para daí, ser organizada a logística de dispensação. Então, o que nos traz aqui é o problema relacionado ao componente especializado, que são, como eu disse, para pacientes com doenças crônicas, são tratamentos, na maioria das vezes, de custo elevado, e que, portanto, dadas essas características, requer, de fato, um maior critério para o fornecimento para a população. Então, aquele paciente, vamos pegar aqui o exemplo do renal crônico, do paciente transplantado, que precisa de um medicamento componente especializado, o seu médico, o profissional de saúde que o assiste, precisa de preencher uma documentação ampla, fazer a comprovação de critérios de inclusão daquele paciente no protocolo clínico, nas diretrizes terapêuticas, para que, então, esse processo, esse requerimento, ele seja analisado pelos técnicos do Estado de Minas Gerais, e, a partir daí, esse medicamento seja disponível para essas pessoas. O primeiro problema que nos traz aqui, deputado Arlen e demais presentes, é a demora na análise desses processos. é o que vem acontecendo. Entre o profissional de saúde preencher o material, preencher as guias, a documentação para dispensação, e o medicamento está disponível para o cidadão, tem transcorrido um prazo muito elevado. O Estado já tem um prazo para análise e até a dispensação desses medicamentos de 90 dias. mesmo esse prazo, que já é um prazo, nós estamos falando, como o senhor falou aqui, do paciente transplantado, é um prazo longo, mesmo esse prazo não tem sido cumprido. Nós, eu e o doutor André, conversamos com o Estado, que o nosso, o senhor muito bem sabe, o Ministério Público não está aqui para colocar o dedo no rosto de ninguém, não está aqui para fazer crítica destrutiva, nada disso, o Ministério Público está aqui para dar voz à população e para tentar contribuir com a solução do problema. Então, nós temos conversado com o Estado e aí nós vemos algumas questões. Primeiro, nós temos que reconhecer que uma política que a SES adotou, que melhorou o acesso, foi a descentralização desse componente especializado para os municípios. Então, a possibilidade desse processo complexo, longo, demorado, iniciar nos municípios, deputado, aumentou a demanda. Então, ou seja, o número de processos que é analisado cresceu muito. Só que, e aí nós temos que, eu acho que é o papel dessa comissão aqui, nós temos que ajudar o Estado, porque, aliás, ajudar a saúde, porque as outras áreas do Estado não foram sensíveis a esse crescimento de demanda. Os estudos que a saúde nos apresentou mostram que o número de processos por técnico é muito maior do que em outros estados do Brasil. Então, nós temos um problema de RH, de curto, de médio e de longo prazo. No curto prazo, nós até fizemos algumas sugestões, deputado, como, por exemplo, tentar o pagamento de horas extras, buscar a contratação de estagiários de pós-graduação, que são pessoas que já são graduadas na área e poderiam auxiliar a fazer processo seletivo para a contratação temporária. E nós vimos que a área da saúde encontrou dificuldades. Encontrou dificuldades para pagamento de hora extra. E nós sabemos que essas decisões, elas passam pela área de planejamento e a área econômica, vamos dizer assim, do Estado. Nós temos lá a COFIN, que é o órgão que discute essas questões relacionadas ao concurso público. Então, eu vejo que aí é um ponto que nós precisamos ajudar a área da saúde. Porque, realmente, a política pública de descentralização foi positiva, mas nós não tivemos um incremento de RH. Então, não adianta. Podemos melhorar processos, como a Graziele já disse, a secretária adjunta poliana já disse, mas nós não vamos conseguir mágica. O número cresceu. Nós temos 853 municípios. É importante que o cidadão tenha facilidade para iniciar o processo, mas, com isso, nós temos um impacto. O segundo ponto que eu trago, e conversando com vários especialistas, é que nós temos essa política dos medicamentos especializados, que eu ainda, com 20 anos de atuação na saúde, lembro dos medicamentos excepcionais. Nós temos protocolos de mais de 20 anos de medicamentos que, muitas vezes, já caiu a patente, hoje em dia nós já temos genéricos, e que não se justifica mais estar no componente especializado e ter toda essa burocracia. Nós precisamos discutir a mudança da classificação desses medicamentos, porque, ainda que nós não estejamos falando dos medicamentos para transplantados, pacientes renais crônicos e outros, nós estamos falando de um conjunto de demandas que vai impactar nos outros processos. Então, essa discussão, ela é uma discussão que a CESA está fazendo, mas que ela é para ontem. Não tem lógica, assim, alguns medicamentos que hoje têm um custo muito baixo e que, lá no passado, fazia sentido estar no componente especializado, ele ter todo esse processo burocrático para o cidadão poder receber. Então, essa é a parte, deputado, que eu trouxe para a V. Exª, relacionada à demora nos processos, e aí, sim, eu tenho recebido diretamente questões de cidadãos da Macro-Oeste, região próxima de Divinópolis, do Tua André, muitas demandas aqui, de Belo Horizonte, região metropolitana, e que a gente precisa da sensibilidade, penso eu, da área econômica e do Estado, para que a gente consiga enfrentar esse problema, sem prejuízo da melhora dos processos, de outras questões. Outra questão foi, até noticiada na imprensa, o problema de falta de itens de medicamentos do componente especializado. Aí são N as questões que acho que o Estado vai trazer aqui para esclarecer, não incumbe a mim apontar as razões, mas cabe a mim dar voz à população. E um grupo que é muito sensível a isso, que o senhor colocou de forma muito veemente aqui, eu concordo e faço coro aqui ao seu pleito, são os medicamentos para pacientes transplantados. E aí nós estamos falando de algo entre a vida e a morte de uma pessoa. O paciente transplantado que tem que fazer os medicamentos imunossupressores, quando ele se vê com o risco de não receber o medicamento que ele precisa, o doutor André vai trazer, principalmente, esse lado humano aqui, ele nos procura com uma angústia que é impossível controlar. E nós compreendemos. É realmente algo que sensibiliza a todos nós. Então, esse é um tema que eu acho importante que seja esclarecido sobre itens que estão em falta ou que estiverem em falta, as medidas que foram adotadas, que estão sendo adotadas para que não haja isso. e o doutor André, em uma reunião que nós tivemos também, alertou de forma muito importante que é preciso ter uma transparência para a população e é preciso... Foi aprovada uma lei federal pelo Congresso Nacional falando da transparência dos estoques de medicamentos e, na conversa que fiz, deputado, o Estado está se organizando para apresentar os estoques, só que na conversa que fiz eu chamei a atenção para uma coisa. eu acho que faz pouca diferença para a população saber quantas unidades do medicamento tem na farmácia do Estado. Eu, pelo menos, para mim, dizer que tem 100, 100 mil e 1 milhão não significa muita coisa. Agora, dizer para mim como aconteceu na pandemia que eu atuei com o Estado, que nós temos anestésicos para 15 dias, para 20 dias, para 30 dias ou para 60, isso realmente faz diferença. Então, eu acho que a gente precisa dessa transparência nesse sentido. Nós estamos com estoque de medicamentos e imunossupressores para 30 dias, para 60 dias, e nós já identificamos que há risco de faltar e as medidas que estão sendo tomadas são A, B e C. Então, eu acho que esse ponto da transparência para a população poder se organizar, ele é essencial. essencial. Então, os pontos principais são esses, a questão da falta de medicamentos do componente especializado e demora na análise. Mas, se o senhor me permite, eu tenho mais dois pontos que têm relação com a assistência farmacêutica e que eu acho que esse espaço aqui é um espaço muito nobre e que nós precisamos trazer aqui, que são a questão dos medicamentos oncológicos, que eu tenho recebido uma demanda constante em relação a isso, e a questão dos medicamentos para gestantes com tromboembolismo, por isso que eu pedi à vossa excelência que convidasse a doutora Amanda para estar aqui. A questão dos oncológicos. Tem chegado para mim, inclusive de forma pessoal, muitas solicitações de, como cidadão mesmo, de vaquinha para medicamento para criança que faz tratamento oncológico. e aí nós que somos da área, quando a gente recebe esse pedido, é lógico que a gente fica sensibilizado, contribui e tal, a gente fica pensando assim, poxa, mas essa criança está referenciada num carcom, num unacom, que deveria fornecer esse medicamento. E aí eu sinto, principalmente, o problema que a gente está vivenciando com o Hospital da Baleia, aqui em Belo Horizonte. Eu já conversei com o superintendente, o doutor Samar, para sensibilizá-lo, mas nós sabemos o perfil da população que está lá, que está fragilizada pela doença, mas a gente sabe que economicamente também é uma população muito vulnerável. E aí eu acho que é cruel entregar para uma mãe, que a gente sabe que vem do interior, do Vale de Jequitinhonha, uma prescrição, dizer assim, olha, tenta uma vaquinha para conseguir o medicamento para essa criança. Então, assim, acho que é preciso ver o que está acontecendo, porque eu sei a acessibilidade do senhor com a causa oncológica, e não dá para a gente transferir esse problema para a população. E o outro ponto que eu disse, é um ponto que a doutora Amanda, que é médica do Hospital de Lomberes, atualmente está cedida para a Coordenação de Saúde Materna e Infantil, do município de Belo Horizonte, já me trouxe, que é a questão do protocolo de medicamento especializado de tromboembolismo para gestante. Acho que ela vai explicar tecnicamente muito melhor do que eu, mas o fato é que, como o protocolo prevê não o tratamento, mas a prevenção, muitas vezes ela tem que internar, teve que internar gestantes no hospital, no Odilonberes, só para poder receber o medicamento. Então, a gente está ocupando um leito que emana IH, e a gente sabe que é muito mais caro do que fornecer o medicamento. Eu compreendo que o protocolo vem do Ministério, mas, enfim, a gente sabe também e está lá na Lei 8080 que os estados e municípios podem estabelecer relações complementares de medicamentos. Nesse caso, não seria uma relação complementar, seria uma extensão do protocolo. Imagino eu que o impacto econômico-financeiro não é elevado, não é um medicamento caro e é uma população, que é a população de gestantes, que não é uma população, não é para a população em geral. Então, deputado, seriam essas as questões que eu queria trazer. A demora na análise dos processos, a falta de itens na farmácia, com a necessidade de transparência e, enfim, a questão dos transplantados que o senhor colocou, a questão do tromboembolismo e os oncológicos. Muito obrigado e tenho certeza que a vossa excelência vai conduzir muito bem aqui essa reunião para que a gente possa ter, se não, todas as respostas, pelo menos os encaminhamentos necessários para essas respostas. Perfeitamente, agradeço muito ao doutor Luciano, que sempre, de maneira muito competente, consegue colocar os problemas. Então, agora, nesse momento, doutor Paulo e doutor Maurício, eu já recebo um requerimento para votá-lo na próxima reunião, em que a gente vai mandar para o governador do Estado de Minas Gerais e para a secretária de Estado de Planejamento, pedido de providências para que haja contratação emergencial de pessoal com apoio do Centro Operacional do Ministério Público e Saúde por meio de processo seletivo simplificado ou de contratação de estagiários oriundos de curso de pós-graduação, visando agilizar a análise dos processos de fornecimento de medicamentos para pacientes transplantados, tendo em vista que os pacientes não estão recebendo os medicamentos no prazo, em virtude da demora da análise dos processos de situação que coloca as suas vidas em risco. Inclusive, Graziele, você coloque para mim, por favor, para o secretário Fábio, que nós estamos mandando para o governador. Tem algumas coisas que eu mando. O ideal são componentes especializados, porque os transplantados até têm uma forma mais rápida de receber os medicamentos de uma forma geral. Ótimo. Estamos aumentando aqui a opinião muito lúcida do doutor André Sperling, medicamentos para pacientes transplantados e componentes especializados. E te dizer o seguinte, porque tem hora que eu mando as coisas direto para o governador e aí o secretário de governo, Gustavo, mas aí você me complica. Não, não complico, não. Eu vou fazer 70 anos esse ano. Vou fazer 70 anos esse ano, então eu tenho que pautar a minha vida para resolver problemas. Não adianta ver qual é o problema, sempre é. Falta de dinheiro, falta de dinheiro, mas sempre tem dinheiro. Há poucos dias mesmo nós vimos aí que o Supremo ia comprar 346 mil reais de água mineral. Deram ideia lá para comprar uns quatro, cinco bebedouros e aí parece que eles então abriram a licitação para os bebedouros que vai ficar para o resto da vida, do doutor Paulo. Então está recebido esse aqui, vamos botar o componente especializado e vamos mandar direto para o governador. Você coloca para o Fábio que o governador provavelmente vai procurá-lo. E também vamos receber aqui um outro pedido de providência para que sejam aportados recursos do hospital do Ministério da Saúde, para que sejam aportados recursos do hospital regional Zé de Alencar em Uberaba, visto que o município já está arcando com quatro milhões e meio de reais por mês e o Estado de Minas Gerais meio milhão por mês. Já formalizou a demanda junto ao Ministério da Saúde. Fica recebido. Nesse momento aqui eu vou pedir ao doutor Maurício, doutor Paulo e licença das pessoas aqui para que a gente possa aprovar alguns requerimentos. Uma audiência pública vai debater doença crônica de pele do doutor Wilson Batista, os deputados com a própria feminina, como se encontra, aprovado. outro do deputado Noraldino Júnior para que haja melhoria na infraestrutura dos equipamentos do hospital do doutor João Penido. Também a reabertura da porta de atendimento de urgência e emergência do hospital do doutor João Penido. Há uma ala de atendimento especializada em queimaduras no hospital do doutor João Penido. A audiência pública no município de Rio de Fora para debater a destinação dos recursos que serão investidos no hospital regional de Rio de Fora. lá, doutor Luciano, foi repassado o dinheiro para a prefeitura e hoje parece que a prefeitura está tecendo o cacete do Estado porque as coisas não foram feitas de acordo. Vamos tentar ver realmente de quem é a culpa e como é que a gente pode solucionar. Gostaria de passar para o doutor Paulo os requerimentos da minha autoria, que é 8.288, que coloca essa manifestação de repúdio. Não sei se o senhor ficou sabendo a mudança que teve na Comissão Nacional de Residência Médica, uma coisa que vem funcionando há 50 anos, eles pegam e mudam de uma maneira absurda. Então, está esse aqui, vou passar para o doutor Paulo e também para aprovar a audiência pública que a gente vai fazer sobre a questão indígena do Chacriabasco. Doutor Paulo, por favor. Requerimento em comissão nº 8.288, 2024. E o requerimento de comissão nº 8.285, 2024. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a presidência, deputado Dr. Eileen. Obrigado. Aprovados os dois requerimentos. Vamos agora. Graziele, estou achando tão importante a sua fala que, antes até dos outros falarem, quem sabe você já tem uma saída para nós. Está bom? Com a palavra, Graziele. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Bom dia, doutor deputado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer e pontuar a postura da secretária de saúde e a proposição de melhorias nesse processo de análise dos processos de solicitações de medicamentos do componente especializado e também em relação às faltas de medicamentos que acabam por ocorrer em alguns momentos desse mesmo componente. eu trouxe aqui uma apresentação que já fizemos até para o Ministério Público para tentar esclarecer alguns pontos que eu acho interessante a gente discutir até para entender como que se dá esse processo na Secretaria de Saúde. Deixa eu só aprender a usar o bichinho. Para passar? Obrigada. Então, nós temos dois tipos de análise de processos de medicamentos que acontecem no nível central da secretaria e também nas unidades regionais. Nós temos aquelas análises que são de rotina em que o prazo que a gente estabelece como meta é de até 45 dias para resposta ao usuário, porém, sempre buscamos alternativas e soluções para que esse prazo seja minimizado, sabendo que, em alguns casos, são medicamentos para doenças extremamente graves e que são extremamente urgentes. Para essas análises, o processo, ele entra pelas unidades regionais de saúde e agora também pelos municípios que aderiram à política de descentralização do componente. são mais de 400 municípios que fizeram essa adesão. Esses processos são digitalizados no C e encaminhados para o nível central. Nós temos dois momentos de triagem desses processos para avaliação, se falta algum documento, em relação àquilo que os protocolos clínicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde propõem. é feita uma conferência, análise no nível central e depois nós encaminhamos esse processo também via CEI para as unidades regionais de saúde, mas, no momento da análise, já é registrado o parecer sobre a possibilidade ou não, aprovação ou não do recebimento do medicamento no SIGAF. Então, praticamente, no mesmo momento da análise e registro no sistema, o sistema é integrado ao SIGAF integrado ao MG APP ou aplicativo e também pelo MG APP. Então, nesse momento já é possível ver se o processo foi deferido ou não. A outra categoria de análise são aquelas análises daqueles medicamentos que nós classificamos como via rápida. Esses medicamentos, para essas condições de saúde, o processo, ele não é analisado no nível central, ele é analisado na regional de saúde do município a distrito, onde o paciente fez a solicitação do medicamento. Hoje, nós temos essas condições de saúde pleiteadas nessa análise de via rápida, que é anemia em pacientes com hepatite C, anemia na doença renal crônica, dor crônica, aqui nós incluímos na dor crônica os medicamentos também utilizados para as sequelas da chikungunya, esclerose lateral amiotrófica, fenilcetonúria, fibrose cística, os transplantes também estão aqui, guilambarrê, neutropenia, em pacientes com hepatite C, e hipoparatireoidismo. Então, são os farmacêuticos lotados nas regionais de saúde que fazem essa análise, e até bem pouco tempo era entendido que somente os servidores públicos poderiam fazer essa análise. Aqui é um gráfico para mostrar o aumento da demanda, como o doutor Luciano também já citou, não só o aumento pela descentralização, do componente pela política de descentralização, mas também a gente teve um aumento de demanda significativo na medida em que a pandemia foi arrefecendo. Tivemos também a incorporação de alguns medicamentos no decorrer dos anos, vou mostrar no próximo gráfico, mas esse gráfico nos mostra a demanda crescente versus a nossa capacidade de análise. Então, fica bem evidente que, de fato, a nossa capacidade de análise se mantém de certa forma constante, praticamente o mesmo número de analistas. Hoje, nós temos 14 servidores que ficam dedicados somente à análise desses processos. Cada uma dessas analistas consegue avaliar em torno de 35 processos por dia de dia útil de trabalho. E aqui, para mostrar um pouquinho sobre a evolução do elenco de medicamentos disponibilizados no SUS, a gente percebe ao longo dos anos um incremento significativo nos três componentes, mas o componente especializado, que é a penúltima curva ali que a gente pode ver, atualmente, nós temos 295 itens disponibilizados, 295 medicamentos disponibilizados nesse componente para mais de 100 condições de saúde. Hoje, nós atendemos cerca de 250 mil pacientes no Estado todo. Recebemos, por mês, 12 mil novas solicitações de medicamentos no Estado. Conseguimos analisar, em média, 10 mil solicitações por mês. a gente percebe também que, com o advento da criação da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a gente conseguiu crescer na curva de medicamentos disponibilizados no SUS, mais da metade, 50%, foi um crescimento de praticamente 100%, de 448, nós passamos para 896 medicamentos disponibilizados no SUS, e isso com uma qualidade também mais importante na incorporação dos medicamentos, porque a gente tem todo um corpo técnico por trás dessas discussões, consulta pública, possibilidade de participação da população na decisão de incorporação ou não dos medicamentos no sistema. Bom, a partir daí, a partir das dificuldades que nós já estávamos acompanhando e monitorando há um tempo, especialmente depois da implementação da política de descentralização do componente especializado, em que a gente percebeu que em alguns municípios nós multiplicamos por 10 vezes o acesso dos munícipes aos medicamentos do componente especializado, a gente percebeu que precisaria melhorar os nossos processos de trabalho, a nossa força de trabalho e até mesmo hoje propomos revisão de elenco, revisão dos PCDTs e dos checklists que estão disponíveis informando quais são os documentos que os cidadãos precisam prover para poder acessar esses medicamentos do componente especializado. Então, nós elaboramos um plano de ação formado basicamente por cinco eixos, que seriam ações voltadas para ampliar a nossa capacidade de análise, ações voltadas para educação continuada e comunicação tanto com os prescritores quanto com os próprios pacientes, melhorias nos processos especificamente de trabalho internos da secretaria e também nas regionais, implementação, existe uma proposta que já está em andamento, um projeto que já está em andamento de implementação de um peticionamento eletrônico, onde os pacientes poderão fazer suas solicitações, seja o próprio paciente, seja no próprio consultório, ou seja, o próprio prescritor vai poder fazer esse peticionamento já direto no sistema. Isso qualifica a informação que é prestada ali no momento da abertura do processo, inclusive, e com certeza nos possibilita ampliar o leque de tecnologias disponíveis para a gente trabalhar com análise de processo, como, por exemplo, inteligência artificial. E nós temos um eixo que é o de monitoramento de todas essas ações, do plano de ação que a gente vem implementando. Então, dentro da capacidade de análise, nós, a partir, inclusive, do monitoramento, em conjunto com o Ministério Público, Secretaria, Ministério Público, na figura do doutor Luciano, especialmente do doutor André, nós estabelecemos uma força-tarefa. Inicialmente, nós rebatemos um parecer, uma ideia que existia na Secretaria de que os servidores, os colaboradores contratualizados pela MGS não poderiam prestar esse serviço, era entendido como uma atividade finalística. Nós conseguimos demonstrar que não é, é uma atividade especializada. Em algumas situações, nós temos dificuldade, porque nossos analistas, eles são farmacêuticos e, em alguns casos, a gente precisa do apoio mesmo do especialista da área para a gente conseguir fazer a análise mais adequada dessas solicitações. Então, nós iniciamos... Então, o primeiro passo foi rebater esse parecer e ampliar para a possibilidade dos colaboradores da MGS também executarem essa atividade. Isso ampliou a força de trabalho, inclusive, nas regionais, na expectativa de diminuir o tempo de análise que a gente tem como meta ali de três dias dos medicamentos de via rápida para a gente conseguir em alguns momentos, até mesmo em 24 horas, já ter um retorno, uma resposta em relação ao parecer. Então, a partir daí, nós conseguimos estabelecer uma força-tarefa com colaboradores da MGS. São colaboradores... A gente tem uma limitação específica da própria portaria do componente especializado, que só podem realizar essa atividade servidores, funcionários públicos, colaboradores que tenham o conselho de classe ativo. Então, farmacêuticos, por exemplo, que foram... que estão concursados como especialistas em gestão pública de saúde, mas que não têm o conselho ativo, eles não podem executar essa atividade. Então, isso acaba limitando um pouco a nossa capacidade e a nossa força, a nossa mão de obra disponível para essa força-tarefa. Porém, nós temos... A portaria também estabelece que qualquer profissional da área da saúde com o conselho ativo pode executar essa atividade. Então, nós ampliamos a possibilidade, inclusive, de enfermeiros do nosso corpo técnico na secretaria poderem realizar essas atividades, essa atividade de análise. Então, no dia 18 de março, nós iniciamos uma força-tarefa para pagamento de hora extra para esses funcionários da MGS. O contrato da MGS permite esse pagamento de hora extra, especialmente em situações excepcionais como a que a gente está vivendo nesse momento. Hoje, a nossa fila de espera de análise gira em torno de 25 mil processos. Por isso, o tempo grande de espera para análise, porque a gente recebe todo mês 12 mil solicitações, analisa 10 mil. Então, a cada mês, a gente acumula 2 mil processos. E a lógica até então era o primeiro que chega é o primeiro... O último que... O primeiro que chega é o primeiro que sai. Então, é por ordem de chegada mesmo na fila que esses pareceres vão sendo liberados. Então, nós conseguimos esses 15 colaboradores. Na análise da fila, em 18 de 3, nós tínhamos o maior número de processos represados. Era de solicitação de glargina, que era em torno, girava em torno de 4.127 processos, pensando que para alguns medicamentos, a gente não realiza apenas a análise de primeira dispensação. A gente também analisa, faz análise de manutenção do tratamento. Então, a cada seis meses, a gente precisa avaliar para determinados medicamentos estabelecidos nos protocolos, se o paciente pode ou não continuar usando aquele medicamento. Então, isso também vira uma análise para essas analistas. Então, a gente focou, nós estamos focando para essa força-tarefa, como são analistas ainda inexperientes que precisaram ser treinados para fazer essa análise, nós focamos na fila de reavaliação, que é um número maior de pacientes em reavaliação do que em primeira dispensação, e deixamos para a analista mais experiente realizar essa análise focada na primeira dispensação. Então, com isso, a gente estimou um ganho por semana com 15 colaboradores ativos e com as horas declaradas que eles pretendiam fazer por dia, lembrando que eles podem fazer no máximo até por questões de direitos trabalhistas duas horas por dia de hora extra, um ganho estimado de 430 processos por semana nessa análise. E o resultado da primeira semana já girou em torno de 400 processos avaliados. Nós estamos avaliando a cada semana, toda quarta-feira, a gente levanta os resultados, revê a fila, até para avaliar qual será o próximo medicamento a entrar nessa fila, nessa força-tarefa. nós também fizemos um treinamento, finalizamos um processo seletivo interno no dia 16 do 4, para servidores públicos que foram, de certa forma, convocados a participar dessa força-tarefa, foi comunicada as chefias da secretaria como um todo, então, são servidores de todas as subsecretarias da secretaria que poderiam colaborar pelo menos um dia por semana a dedicar a análise de processo. Eles estão sendo treinados agora, hoje, nessa manhã, para iniciar a análise de processos a partir da semana que vem. O primeiro grupo era formado essencialmente de farmacêuticos com registro ativo. Esse segundo grupo, como são servidores, a gente não tem muitos farmacêuticos com registro ativo na secretaria. Então, ele é essencialmente formado nesse momento, nessa primeira turma, por enfermeiros. Porém, esses processos, tanto de MGS quanto de servidores, eles permanecerão abertos para que quem quiser participar da Força-Tarefa e quem puder colaborar, serão agregados e faremos treinamentos periódicos conforme mais pessoas forem se inscrevendo para a Força-Tarefa. O ganho estimado que nós esperamos ganhar por semana com esses 20 colaboradores, em torno de 700 análises, considerando que, por dia, a média de análise são 35 processos, a gente tem que levar em consideração que são pessoas que nunca fizeram essa atividade, normalmente. Então, elas demoram um tempo para se apropriar do conhecimento, do próprio processo, que não é um processo simples, mas, como a gente percebeu na Força-Tarefa com o grupo de MGS, até que foi rápido a apropriação, já que a gente esperava um ganho estimado de 430 processos na semana, e, na primeira semana, a gente já teve de 400 processos. eu voltei, desculpa. Bom, essas são as ações de mais curto prazo que a gente conseguiu executar de imediato dentro da secretaria. A gente também tem algumas ações de médio prazo, doutor Luciano também já citou. Nós fizemos duas solicitações para a COFIN. A primeira é sobre a possibilidade de pagamento de hora extra extraordinária para servidores. Hoje, não é autorizado pela COFIN esse pagamento. As horas extras são transformadas em folgas compensativas. Nós já fizemos uma Força-Tarefa ano passado, finalzinho do ano passado, com servidores, com essa lógica, e a gente percebeu que isso traria mais problemas no futuro do que realmente solução, porque não tinha um impacto significativo, não foram muitos servidores que se propuseram a fazer em troca da folga compensativa. E o fato de ganhar folgas futuras também é um problema, porque, quando tira a folga, a gente perde mão de obra. Então, a proposta é que a gente consiga pagar, como a gente está pagando para a MGS, a gente consiga pagar também para o servidor essas horas extras. Outra questão que ainda também está em análise, vai entrar na próxima reunião da COFIM para análise, a gente espera dia 9 de maio. Nós solicitamos também a proposta de fazer um processo seletivo específico para essa atividade, para a contratualização extraordinária de 20 colaboradores, para crescer a nossa equipe de 14 analistas para 30, em torno de 35 analistas, 34, 35 analistas, para que a gente consiga zerar a fila, que está em torno de 25 mil processos. Então, essa equipe seria dedicada à fila dos pacientes que já estão em espera e as nossas analistas ficariam dedicadas às solicitações mais recentes. No primeiro momento, todos trabalhariam na fila, até para a gente não passar na frente quem solicitou primeiro, por último, mas o propósito, o objetivo, o fim, é zerar essa fila. E, mais para a frente, para garantir a manutenção, para garantir que não se acumule novamente, a proposta é que a gente mantenha, já temos um concurso em vias aprovado para a realização e também um processo seletivo para a substituição. Nós fizemos um processo seletivo há dois anos atrás, estamos com alguns contratos finalizando agora em junho, então, já foi aprovado esse processo seletivo para a substituição dessas vagas são cerca de 380 vagas para a substituição desses contratos que estão vencendo agora em junho. Alguns desses colaboradores que nós temos hoje desses 14 são desse primeiro processo seletivo. A proposta é que nesse novo processo seletivo e também no concurso nós mantenhamos uma equipe de 25 colaboradores exclusivos para análise de processo para evitar esse acúmulo de processo futuro. Porém, nós sabemos que não é uma demanda finita. A tendência é quanto mais estratégias de ampliação de acesso a gente incorporar e definir na política de assistência farmacêutica, maior vai ser o volume de demandas. Então, nós também já estamos estudando algumas medidas de longo prazo pensando que a estratégia para resolver esse problema não pode ser só RH, não pode ser só mão de obra humana. Então, nós estamos estudando também algumas estratégias revisando a lista daquelas condições iniciais que eu demonstrei ali de medicamentos que são considerados de via rápida. Hoje, nós temos já outras condições que se enquadram nos mesmos critérios daquelas primeiras listadas que poderiam já estar sendo avaliadas pelas regionais. No primeiro momento, nós tínhamos uma limitação de RH também nas regionais, então, ampliar essa lista podia ser um problema maior do que manter no nível central, mas hoje, nós já temos condição, agora, com essa possibilidade do MGS também realizar essa análise, nós temos um corpo técnico importante de MGS nas regionais, então, a proposta é a gente começar a descentralização por aquilo que pode ser via rápida e mais para frente, a ideia é que a gente consiga descentralizar outras condições que estão hoje no nível central e que o nível central seja um gestor dessas análises, mas não um executor dessa atividade em si. Então, é robustecer mesmo as regionais para que eles possam atender a demanda do território. Para além disso, uma outra ação também que a gente pensou ali que não está elencada é justamente nós estamos com um trabalho voltado para revisão do elenco de medicamentos do componente especializado, então, a gente já tem algumas condições previstas aí para propor para a pactuação junto ao COSEMES para passar para o componente básico, também existe um movimento via CONAS junto ao Ministério da Saúde para essa realocação especialmente de medicamentos para asma e DPOC, que é um volume grande de paciente para condições que são acompanhadas, monitoradas no componente básico e que nós entendemos não fazer muito sentido também já manter no componente especializado com toda a burocracia que o componente especializado se propõe no acesso aos medicamentos. Desafogando alguns desses medicamentos, reduzindo o número de análises, a gente consegue rearranjar também nossa equipe de analistas e isso favorece no tempo de análise para os medicamentos que são, de fato, especializados para doenças raras e mais importantes para doenças mais complexas. Paralelo a essas ações de RH, nós fizemos também um movimento de escuta tanto de alguns hospitais transplantadores, nós fizemos uma reunião em conjunto com a secretária de junta com alguns dos hospitais transplantadores, o próprio MG Transplantes, ouvimos também alguns pacientes e detectamos que precisávamos melhorar tanto a capacitação dos próprios prescritores como a própria orientação aos pacientes e aos prescritores no formato de como que eles devem compor o processo para abertura, para solicitação e isso também reduzia pendências, dificuldade com documentos e tudo mais. Nós começamos essa ação pelos transplantes justamente porque nós tivemos a falta de um dos medicamentos muito importante por atraso, houve um atraso de um mês na entrega de um medicamento do Ministério da Saúde que foi o microfenolato que é extremamente utilizado para a maioria dos pacientes, pela maioria dos pacientes transplantados, porém, o atraso de um mês na verdade repercute praticamente em mais de um mês para o paciente porque o Ministério da Saúde ele faz distribuições para atender a demanda para cada três meses de tratamento. Então, quando ele atrasa um mês significa que nós já distribuímos o último mês do último trimestre que ele nos enviou o medicamento. Então, vai ter esse furo assistencial de um mês a dois para o paciente porque até o medicamento chega no nosso almoxarifado no nível central e a partir daí a gente tem toda uma logística de distribuição para as 28 regionais. Nós conseguimos nos organizar até para fazer uma distribuição extra. Normalmente, o componente especializado é distribuído uma vez por mês. Quando nós temos situações críticas como foi o caso do microfenolato, nós fazemos o que a gente chama de pautas complementares. Porém, mesmo que a gente seja extremamente eficiente e ajo nessa distribuição, a chegada desse medicamento até as regionais e, consequentemente, à mão dos pacientes, ela não é imediata. Então, isso gera essa angústia pela espera e a incerteza da disponibilidade do medicamento pelo próprio paciente e pelos centros transplantadores. Então, foi uma demanda que chegou de uma forma muito significativa na secretaria. Nós fizemos uma revisão do próprio checklist, dos documentos, em conversa com os centros transplantadores. Nós entendemos, por exemplo, que poderíamos retirar como critério de abertura de processo a questão da solicitação do sumário de alta. Entendemos o porquê de não solicitar e porquê dificultava tanto o acesso dos pacientes transplantados aos medicamentos em função desse sumário de alta. Elaboramos, está em vias de ser publicada uma cartilha específica para o próprio paciente, para ele entender como ele faz essa solicitação, que vai ficar disponível na página da secretaria e que também pode ser utilizada pelos prescritores até para a orientação do próprio paciente, tanto para a primeira dispensação como para as dispensações subsequentes. Estamos fazendo uma revisão desses documentos que estão disponíveis na página da saúde sobre os documentos que são necessários para a abertura de processos dos medicamentos como um todo, mas estamos iniciando pelos medicamentos de via rápida. E a proposta é que a gente consiga estabelecer um cronograma de revisão desses documentos que estão disponíveis na página, que a gente chama de checklist, são mais de 100 PCDTs. Então, hoje nós temos um termo de cooperação técnica com o Instituto da Bahia, que é o Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica. Esse instituto, ele vai nos, vai colaborar conosco, tanto na revisão desse checklist, quanto na proposta de capacitação a prescritores e também aos farmacêuticos da ponta, tanto para os municípios quanto para os próprios, para as nossas próprias regionais e para os nossos analistas, tanto em relação aos protocolos clínicos disponíveis, quanto a questão do próprio checklist, documentos que são obrigatórios para abertura de processo. Nós fizemos também melhorias de processo especificamente daquilo que a gente está considerando como processos internos da secretaria. Então, nós entendemos que a revisão da análise migrar algumas condições de saúde para a via rápida vai resolver para aquelas doenças mais graves. Porém, nós temos algumas condições de saúde que são extremamente raras e que, considerando a lógica de o primeiro que chega é o primeiro que sai, então, você vai... Qualquer uma dessas condições consideradas gravíssimas, raríssimas, até um tempo atrás, o paciente entrava nessa... na fila, da mesma forma que um paciente, por exemplo, solicitando uma isotretinoína ou um medicamento para colesterol, entrava. Então, nós estabelecemos uma metodologia em que essas condições, elas entram numa fila de prioridade agora. Então, as analistas, elas serão dedicadas a analisar esses processos. um dia da semana será dedicado somente a essas condições de saúde. Essas aqui que estão dispostas nesse quadro são aquelas condições que tinham até 100 pacientes na fila. Considerando que elas analisam em torno de 35 processos a dia, a gente considera que, no máximo, em duas semanas, na primeira semana, no primeiro dia, em algumas condições aí, dado por ser uma condição muito rara, a gente tem um número pequeno de pacientes aguardando na fila, porém, estava esperando o mesmo prazo dos demais pacientes. Então, a gente acredita que, na medida que as semanas forem correndo, essas filas vão entrando numa rotina, essas condições não saem dessa prioridade, porém, ela abre espaço para outras condições de saúde também irem entrando nessa prioridade de um dia por semana para análise. A expectativa é que a gente consiga liberar da fila em torno de 860 processos para essas 37 condições, colocar em dia a fila para essas 37 condições de saúde. aqui eu trouxe um quadro só para mostrar que, por mais que tentemos fazer melhorias de processos internos, a gente não consegue zerar a fila justamente porque nós temos um acúmulo, a gente conseguiu zerar a fila da entrada do processo, de fazer a triagem e passar para os analistas, mas não conseguimos zerar a fila da análise. Então, hoje a gente está em torno de uma fila de 25 mil processos. Uma outra melhoria que a gente vem fazendo e também significa ampliação de acesso foi o projeto de implantação da abertura de processo na UAI de Belo Horizonte. Existe uma perspectiva, inclusive, um estudo para avaliação da ampliação dessa metodologia para outras regionais de saúde. Inicialmente, tivemos, sim, algumas dificuldades logo da implementação desse serviço em Belo Horizonte, dada a característica administrativa mesmo do posto UAI. A maioria dos atendentes são praticamente todos administrativos, mas hoje já fizemos várias melhorias também nesse atendimento e a gente percebe que, ao longo do tempo, vai melhorando esse atendimento, isso amplia acesso e libera a farmácia para a atividade de dispensação. Então, hoje, a gente conseguiu separar a fila entre a abertura de processo e a dispensação de medicamentos. Mas temos mais coisas a melhorar, a gente trouxe algumas propostas de melhoria. Então, hoje, o público atendido é em torno de 2 mil pacientes por dia dentro da UAI para a abertura de processo, o que significa aproximadamente 10% do volume de pacientes para procedimento administrativo sem a retirada do medicamento. No iniciozinho, nós tínhamos, lá em maio de 23, apenas 10 guichês, 10 atendentes, 2 atendentes de retaguarda. Hoje, já conseguimos ampliar para 12 guichês, são 12 atendentes e temos 2 de retaguarda para casos de ausência desses atendentes, 3 atendentes, desculpa, sempre 12 atendentes e sempre 2 em treinamento, a rotatividade desses atendentes é muito grande, então, existe um cronograma de reciclagem do treinamento desses atendentes na UAI e temos um líder de atendimento que é um atendente mais, vamos dizer assim, sênior, que também atendia na farmácia, para dar suporte a esses atendentes. Para além disso, a própria farmácia montou um, como se fosse um suporte online para os atendentes da UAI em que a gente tem disponível um farmacêutico que fica durante todo o funcionamento da UAI disponível para responder dúvidas dos atendentes da UAI para tentar minimizar aqueles retornos por desconhecimento mesmo do próprio atendente em relação aos documentos necessários na UAI. Não é aberto o processo hoje para Moeda, Caeté, São Joaquim de Bicas e Sarze de Mariana na UAI porque eles aderiram e já estão executando a política de descentralização do componente. Então, os processos já são abertos e solicitados no próprio município na unidade de saúde que o próprio município selecionou para essa atividade. Para concluir, Graziella, por favor. Nós estamos aqui com 30 minutos. Ah, jóia. Então, hoje nós estamos aí com insatisfação. Só apresentar só o link da parte da transparência dos estoques, deputado. Nós temos hoje duas formas de apresentar os estoques para a população. Uma é voltada para os gestores numa linguagem dos gestores onde a gente disponibiliza no link do SAF a ajuda quais são os medicamentos que estão, o percentual de distribuição e também os medicamentos que estão em falta e o motivo da falta desses medicamentos. E para o cidadão em cumprimento à lei, como o doutor Luciano também já solicitou, já citou da lei de disponibilização dos estoques ao cidadão, naquele mesmo link de obter medicamento está disponível no link do componente especializado o informe com o estoque por medicamento e por unidade de saúde, das regionais de saúde, para que o cidadão possa consultar. Estamos aí fazendo as modificações que o Ministério Público sugeriu em relação ao invés de colocar unidades de medicamentos disponíveis, colocar aí os dias de estoque. Obrigada, deputado. Obrigado, Graziella. Bom, aqui já ouvindo as coisas aqui do doutor Paulo, experiente médico lá de Poza Alegre, do André Sperling e do doutor Luciano do Cal Saúde, e vendo aí a sua exposição, antes até de passar para os outros, nós estamos vendo aí que nós temos aí um estoque negativo de 25 mil processos. É isso? Sim, hoje a fila está em torno... Hoje, hoje, eu preciso atualizar, porque nós estamos em execução na Força-Tarefa, mas é em torno de 25. É, em torno de 25. Dá na mesma. E tem 14 pessoas para analisar. Então, nós tivemos 25 mil consultas médicos. A André estava falando aqui com a gente. 25 mil pedidos de componentes especializados e medicamentos especiais que podem, inclusive, levar à morte as pessoas. têm o medicamento, na maioria dos casos, só quando o Ministério da Saúde atrasa. Quer dizer, qual que é o problema? É o processo nesse meio aí que está precisando de análise de 25 mil processos. Parece que não é um problema tão grande. Então, aqui, eu tomei a liberdade já de propor, até antes de ouvir as pessoas, o doutor Luciano e o André Sperling, doutor Paulo, para que a gente assine um pedido conjunto para o compor do Ministério Público, onde nós vamos solicitar a presença da Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Saúde, e aí pedir uma licença especial para a contratação desse pessoal para, primeiro, zerar esses 25, 27 mil pessoas. Então, o Estado vai ser chamado e lá nós vamos tentar uma negociação para resolver esse problema que leva à morte de pessoas. Sem detrimento de eu mandar aqui o nosso requerimento para o governador para que ele possa ficar sabendo que está morrendo gente porque tem remédio em caixa, os médicos atenderam, fizeram a prescrição e não tem quem analise, porque são só 14 pessoas. Então, é uma questão de morte, de vida e de processo. E de processo. É uma situação bem complicada. quer dizer, dá para diminuir em algum outro lugar para poder ter esse pessoal e aí a gente precisa dar a mão amiga e de querer solucionar o problema do Ministério Público. Pode ser assim, doutor Luciano? Perfeitamente. Pode ser assim, doutor André? Sim. Você acha uma saída, doutor Paulo? Sim. É um caminho para tentar fazer um auxílio ao trabalho da Graziele. A gente sabe que a Graziele tem se esforçado, a gente já fez diversas reuniões com a Graziele e a gente reconhece que o Estado está tentando resolver, mas o Estado é uma máquina, um elefante que, para se movimentar, parece que, para ele dar um passo lá na frente, ele precisa ver se ele pode pôr o pé ali naquele lugar, porque, então, toda vez que a Graziele tenta uma solução, existem empecilhos, a gente vê, porque precisa fazer licitação aqui, precisa abrir a contratação ali, não pode pagar a hora extra aqui, não pode fazer... Então, assim, e, no final das contas, as pessoas ficam sem remédios. Então, o que a gente tem visto na promotoria, no dia a dia, que é lá que as coisas acabam batendo na gente, as pessoas, cada vez mais, com prazos mais alargados, então, tem gente aí que já pediu o remédio há quatro meses, chegando a cinco meses, e aí, quer dizer, essa consulta médica que foi feita foi pra ele tomar remédio há cinco meses atrás, talvez esse remédio agora nem funcione mais pra essa pessoa. Então, é um desperdício também de recurso público, pensar que um médico atendeu essa pessoa, fez essa prescrição, e talvez essa prescrição nem esteja mais valendo a pena na pessoa tomar, talvez a situação dela esteja até mais grave do que estava antes, e aí ela entra numa outra fila pra esperar mais cinco meses pra prescrição não funcionar de novo. Então, isso é algo que não tem lógica, que a gente precisa resolver, e eu agradeço a ideia do doutor Arnick, acho que é muito interessante pra gente achar um caminho e com a participação desses diversos setores do Estado que possam conversar juntos ali e tentar uma solução com o apoio do Ministério Público. Presidente, doutor Paulo? Primeiro, cumprimentar a todos aqui, cumprimentar o deputado Arnick pela iniciativa de grande importância, os promotores, doutor André, doutor Luciano, e cumprimentar a equipe da Secretaria de Saúde. Rapidamente, deputado Arley, nós, a explanação da senhora Grazielli, eu percebi que a senhora preparou bem, foi muito bem organizada, e pelo que eu entendi é que o grande gargalo é a falta de pessoal, isso é RH, eu acho que é uma parte da área da saúde, o RH é pra todo o Estado. e talvez aí nós assinamos e fazemos algumas propostas, esse é o nosso objetivo aqui hoje, trazer soluções, porque o problema a gente já sabe qual é, a compra do medicamento, que tem dificuldade, por vários motivos, e aí, no modo especial que a senhora explanou, é a falta de material humano, pessoas, para poder dar sequência nos vinte e poucos mil processos. Então, talvez, algumas alternativas que a gente poderia ouvir de nós, ou até mesmo da população, que tem algumas soluções que a gente não imagina, seria, de imediato, criar essa contratação, com aval e apoio do Ministério Público, para que o judiciário autorize essa contratação, vai ser feita aqui hoje, e uma ideia, uma proposta que talvez poderia levar, é descentralizar para as regionais de saúde. Infelizmente, eu sou da região do sul de Minas, temos uma regional de saúde grande, pujante, que trabalha, porém, muitas coisas estão impedidas e dizem a famosa frase, isso é lá em Belo Horizonte, como se fosse em outro planeta. E aí fica o cidadão, o médico, toda a família, tudo esperando a solução de Belo Horizonte, sabe nem onde é o local em Belo Horizonte. Então, para evitar que os regionais, nesse caso, virem despachantes de documento, que pudesse, talvez, resolver por lá, tenha a perícia média que é do Estado que atua nas regionais, que poderia estar avaliando, poderia contratar profissionais de saúde, nefrologista, cardiologista das cidades, fazer uma contratação para que eles pudessem despachar local, porque é muito mais fácil você ter um entendimento se aquilo está correto ou não, próximo de onde está o problema, o hospital, o médico, quem solicitou, o paciente, pode até examinar o paciente, propriamente dito, melhor do que examinar papel, então, talvez, a descentralização para as regionais seria um caminho, contratação de médicos, de profissionais técnicos, seja aqui ou seja no interior, e, principalmente, fazer uma relação das secretarias, que poderiam se falar melhor, as secretarias de saúde, falar com as secretarias de planejamento, com a CEPLAC, quem cuida do planejamento das contratações, saber os motivos, então, aqui hoje, nós estamos saindo com o entendimento de que a senhora apontou o que está levando à demora, a demora já existe, e, talvez, se a gente só isso daqui com essas propostas, e essas propostas tivessem um desenrolar, isso seria muito produtivo para todos, não somente com os medicamentos e componentes dos transplantados, bem como, talvez, num número muito maior que o paciente oncológico, que passa pelo mesmo sistema de resolução. Então, seria isso, deputado Ar, nossa contribuição, estamos aqui para ajudar, eu na qualidade média, sou perito concursado do Estado, que também atua na CEPLAC, e estamos para ajudar, e, talvez, levar para o interior essas questões, eu acho que eles vão ter uma grande resolução, que a capital é muito longe de várias partes do Estado, não só de logística, como de acesso à informação. Muito obrigado. Agradeço muito as palavras extremamente lúcidas do amigo médico, doutor Paulo, peço a ele que assuma aqui a presidência por alguns minutos, uns 10 minutos, convido o Hudson André da Associação Transplantada, Amparos, para vir para cá, e tem uma coisa que está batendo aqui na minha cabeça e não para, porque o doutor Luciano falou um negócio ali com a gente. Medicamentos oncológicos que são pedidos para o os unacons e os cacons. Gente, o mundo vai acabar em uma série de situações, a gente sabe disso. Uma delas é na incorporação de novos medicamentos. A questão está vindo aí fortíssima, com a indústria farmacêutica violentíssima na questão da imunoterapia, por exemplo. Em alguns casos, extremamente eficiente e eficaz. Em outros, você gasta 50 mil por mês, 80 mil por mês, para que a pessoa tenha uma expectativa de 25 dias de vida, de se tratar durante um ano nisso aí. Quer dizer, aonde que a gente vai falar? Esses 25 dias de vida, esses 30 dias de vida, valem um milhão de reais? Vale. Com um milhão de reais, será que a Anísia, que está deixando os genomônios morrerem lá, será que ela compraria a vacina da Dengue antes? Será que a vacina da Covid entra? Eu sou altamente a favor da vacina, para quem quiser vacinar. Eu acho que essa questão da obrigatoriedade de botar vacina de mRNA para as criancinhas, obrigando, vamos brigar, senão você não vai para a escola. Gente, não tem jeito, tem que ter liberdade, cada um achar o que deve. Vamos vacinar ao máximo. O calendário de vacinas, mesmo das vacinas que estão aí há 30, 40 anos, vamos vacinar. O doutor Luciano participou de um evento com o governo de Minas, extremamente interessante. Vamos todos trabalharmos para que as pessoas vacinem. Agora, vacinar meus netos com vacina de mRNA, obrigatoriamente, as crianças saudáveis, realmente me assusta muito. agora, a vacina da gripe, a vacina da polimielite, que nem tem mais, HPV, que é tão importante hoje. Agora, essas de mRNA que ficaram prontas rapidamente, a gente nos assusta muito. Então, na hora que fala medicamentos oncológicos para o Unacom e o Cacom fazer, eu gostaria muito que o senhor conversasse com cada um dos Ministérios Públicos da Saúde, que, quando for possível, evite de jogar essa conta para cima do Unacom e do Cacom, porque eles já estão quase não sobrevivendo. Por exemplo, a cirurgia oncológica, que é o que cura mais do câncer, desde 2012, ela não tem recomposição. recomposição, não tem recomposição, gente. Aí o médico para ficar lá, o hospital tem que achar o jeito, como é que eu pago mais desse médico? O médico não vai ficar para ganhar R$ 500 por uma cirurgia, vai fazer 30 cirurgias de mama para ganhar R$ 500 por cirurgia? Não vai, não consegue, ele vai achar outra maneira. Então, os Cacons e os Unacons, eles já são, realmente, eles já estão trabalhando no osso. Então, quando chega o Ministério Público e fala, não, esse tratamento aqui vai custar R$ 70 mil, o Unacom é obrigado a atender tudo, é obrigado a atender o que está no SUS, o que não está, não tem jeito. Agora, mesmo, doutor Luciano, nós estamos vivendo um drama, um drama, não está na tabela do SUS a questão da radioterapia ablativa para metástases. não está lá. Como é que faz? Como que vai fazer? É o tratamento draconizado no mundo, com trabalhos, prospectivos, randomizados, não está lá. O Conitec não aceita que entre Gustavo Nader Mata tentando de todo jeito colocar no Conitec. Então, agora mesmo, foi publicado, mês passado, doutor Paulo, um trabalho que, por exemplo, as pessoas com poucas metástases ósseas, por exemplo, em pulmão, se você fizer a radioterapia ablativa, você pode até parar o tratamento sistêmico, que é caríssimo, e a pessoa vai ter uma sobrevida semelhante. Quer dizer, e nós não conseguimos botar isso no Conitec. Aqui, o problema está fácil. O querido doutor Paulo, que passasse a palavra para os outros convidados aqui, colocando aí três minutos para que cada um explique suas coisas para que, então, o Ministério Público termine nossa reunião. Obrigado, doutor Paulo. Dando sequência aqui na nossa audiência pública sobre a questão dos medicamentos para os transplantados, que está em falta, alguns, e talvez a morosidade da avaliação por questões já passadas pela senhora Grezielli, e que a gente tenha a intenção e o dever de tentar o mais rápido possível estar tendo uma solução para esse caso. Vou passar a palavra para o doutor Pedro Augusto Macedo de Souza, médico e nefrologista da Santa Casa de Belo Horizonte, representando Roberto Otto Augusto de Lima, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte. Bom dia a todos. No, doutor Roberto, eu queria agradecer aqui a oportunidade de darmos uma outra perspectiva diferente em relação ao que você está propondo na assistência farmacêutica do Estado. pela questão de tempo, vou falar especificamente da questão dos transplantados, que eu julgo que é uma situação muito sensível a tempo. A omissão de uma dose pode determinar o início de um processo de rejeição do órgão. Então, eles precisam receber de maneira tempestiva esse medicamento. como cidadão, eu acho louvável todos os esforços que vocês estão fazendo, mas as metas propostas, elas ainda deixam um gap a como já se funcionou antes. Até em torno, acho que, de um ano e meio atrás, esse passo administrativo da UI não existia. O paciente ia lá com a documentação transplantada, apresentava na farmácia e saía com os medicamentos em mãos. Não há muito que se analisar nesse processo. Ele não determina um critério de exame, uma verificação de cálcio está A, cálcio está B, como tem várias outras coisas, e tem essa questão da urgência. Ele é um transplantado e já teve um órgão distribuído pelo Estado para ele, então, já está ciência que aquilo aconteceu, já está documentada a necessidade, e ele está lá com os documentos, eu concordo que eles têm que estar completos e corretos, mas já saia de lá com o medicamento. Isso é uma decisão processual que, ao meu ver, é muito simples e vai ajudar de sobremaneira a questão dos transplantados. Então, eu queria que isso fosse considerado, que esse processo voltasse a ser como era. O transplantado apresenta os documentos já na farmácia para já sair de lá com os medicamentos. Muito obrigado, doutor Pedro, pela fala. agora eu vou passar a palavra para Rilke Novato Pubriu, conselheiro do Conselho Estadual de Minutos. Três minutos, por gentileza. Se assim conseguir. Pois não. Obrigado, doutor Paulo. Eu queria estar cumprimentando em nome do Conselho Estadual de Saúde. Cumprimentar o doutor Luciano, o doutor Clé André, pela iniciativa da proposição e a comissão por trazer essa discussão da maior relevância, da maior importância, doutor Paulo. É uma iniciativa importante. Eu trago também aqui o abraço da nossa presidenta, Lúcia Machado, que, por conta de uma questão familiar, não pode estar presente, gostaria muito. Mas eu queria dizer que, recentemente, fizemos no Conselho Estadual de Saúde uma discussão com esse mesmo tema, com essa mesma preocupação. Lá no Conselho Estadual, vocês sabem, o controle social tem a representação dos usuários, usuárias do serviço de saúde e, ali, muitas entidades de pacientes, não só transplantados, mas também pacientes de doenças raras. Vocês todos acham que conhecem esse perfil do controle social. Bom, fizemos um debate a esse respeito, doutor Paulo, no seguinte sentido. De que forma a gente pode tentar superar algumas questões colocadas, sabidas, no trânsito em relação ao acesso a medicamento? Eu lembro que, mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, a gente fez um estudo, defendi uma dissertação de mestrado, exatamente sobre acesso a medicamentos do componente especializado, mais conhecido na época como medicamento excepcional ou medicamento de alto custo, não é, doutora Gazelli? e a gente vislumbrava o seguinte, constatávamos que quem acessava esses medicamentos era quem detinha informação. Então, era classe média, média alta em Minas Gerais, estudo feito em Minas Gerais. Muitos deles, a maioria, a grande maioria, possuidores, inclusive, de plano de saúde. Então, o acesso era muito limitado a quem detinha informação. Bom, se a gente tem um dado agora de 25 mil processos em espera, é possível dizer que esse acesso foi ampliado da procura, das solicitações. Isso é um ponto positivo. Agora, o que nós estamos discutindo é que, de fato, efetivamente, esse acesso está se dando. Então, nesse sentido, eu queria dizer que, pela apresentação da nossa superintendente de assistência farmacêutica e pelas observações que os senhores colocaram, tratam-se de um processo de gestão, gestão de processo de trabalho. A política muito bem definida, a política do sistema de saúde, em que pese as debilidades crônicas de subfinanciamento desde o início e desfinanciamento mais recentemente, ela está muito bem definida, o SUS prevê, portanto, a incorporação desses medicamentos e prevê o acesso. Nós precisamos trabalhar é processo de trabalho. E, nesse sentido, essa discussão nossa, ela parece discutir o varejo quando o problema de plano de fundo é maior. Plano de fundo é financiamento do sistema de saúde. O deputado Arlen começou dizendo a importância do sistema de saúde, inclusive, observou sobre o rol de arrecadação de impostos nos últimos meses passados. Muito bem, então nós precisamos, e essa casa tem um papel muito importante nesse sentido, o doutor Paulo, o senhor com experiência profissional e também parlamentar, conhece muito bem, nós precisamos, de fato, fazer com que os recursos de saúde cheguem para que a gente supere uma questão absurda de ter cada analista analisando, você falou aí quantos processos por mês? Média de... Média de 35 dias. Pois é, a gente, eles não dão conta, nós precisamos trabalhar todas as possibilidades, então eu acho muito bem recomendado estar saindo daqui nesse sentido e que a gente consiga produzir aí, Gazelle, possibilidades de respostas. Eu levantei um estudo de um tempo atrás, talvez você conheça, que apresenta, o estudo chama, só para você saber do nome, chama dificuldades principais causa de não autorização das solicitações de medicamentos do componente especializado feito em Ribeirão Preto, lá pela USP e pelos profissionais da Prefeitura, que apresentavam, por exemplo, 58%, então a grande maioria, era a falta de exames solicitados pelos protocolos, depois necessidade de relatório médico detalhado, a relação preenchida inadequadamente. Nos parece que você nos apresentou que a principal causa é a incapacidade ou deficiência de análise dos processos, que nós precisamos trabalhar isso, não é possível que o Estado de Minas Gerais tenha essa limitação em uma situação que é sempre crescente, esse quadro vai sempre, até pensei aqui, quem sabe um mutirão para a gente vencer esses 25 mil, mas isso é uma crescente, então a gente precisa estar a cada momento com o quantitativo de profissionais que deem conta. E para encerrar por conta do horário, eu queria só observar o seguinte, de forma bastante objetiva, de que nessa discussão que tivemos foram apresentadas algumas possibilidades de avanço. Para além dos medicamentos transplantados, também concordo que deva ter um fluxo mais objetivo, que o senhor apresentou, nós temos também outros medicamentos que precisariam, como foi citado pelo doutor André, de uma ação um pouco mais efetiva. Nós temos, para além da dificuldade do acesso, doutor Paulo, algumas questões relacionadas aos protocolos clínicos e às diretrizes terapêuticas, que muitas vezes limitam uma determinada patologia e outras para os quais aquele medicamento poderia ser utilizado, mas, como não tem a previsão formal pelo Ministério da Saúde, o Estado não libera. Nós precisamos fazer essa discussão. Isso foi apontado por alguns profissionais médicos, profissionais da área de atendimento, não só de oncologia, mas também de algumas especialidades, no sentido de que os PCDTs, quer dizer, limitavam, dificultavam ou impediam o acesso a medicamentos não previstos. Essa é uma discussão de fundo maior porque requer discussão com a própria Conitec, o Ministério da Saúde, mas que nós precisamos enfrentar, nós precisamos avançar também nessas questões. Para além das dificuldades apresentadas pela maioria das associações de pacientes que diz respeito a burocracias impeditivas, você colocou ali algumas ações que eu acho muito importantes, uma delas você falou sobre peticionamento eletrônico. Os prescritores têm questionado muita dificuldade da utilização de papéis para estar renovando o processo e isso dificultando cada vez mais acesso. Então, eu queria dizer que eu sou do segmento dos trabalhadores do Conselho Estadual de Saúde, sou diretor da Federação Nacional dos Farmacêuticos e esse debate de alguns avanços ou superar alguns desafios que estamos trazendo aqui, a gente também está fazendo isso no Conselho Nacional de Saúde. Eu integro lá a Comissão de Vigilância de Saúde do Conselho Nacional de Saúde e a gente tem levado também alguns debates nesse sentido para ver que superemos. Mas eu queria deixar registrado que o pano de fundo é a possibilidade da gente ter efetivamente investimentos no sistema de saúde que possibilite. por exemplo, nós precisamos, deputado, rever, fazer uma discussão sobre a lei de responsabilidade fiscal no sentido de que ela está impedindo na saúde situações como essa. Senhor Rio, pedir a gentileza para o senhor para a gente não sair muito da questão dos medicamentos, que é o motivo da nossa audiência. O senhor apontou alguns outros pontos importantes, relevantes, mas que nós poderíamos, talvez, um segundo momento está tratando. Perfeito. Está bem? São só observações que tangenciam a nossa discussão. Para concluir, eu diria que foram apontados nessa discussão os seguintes pontos. São quatro pontos importantes. Um, o doutor Luciano até observou que revisar o elenco do grupo 2 dos componentes especializados é necessário. Ele comentou que são protocolos e processos que estão aí há mais de 20 anos e precisam ser discutidos. Aqui que eu comentei sobre a possibilidade de ampliar, inclusive, para algumas outras doenças. Ampliar a elaboração dos pareceres farmacêuticos com a ampliação do pessoal, isso já foi colocado aqui pela doutora Jazeera, parece que já está encaminhando, já está sendo encaminhado pelo que você disse. Desenvolver e implementar o peticionamento eletrônico, você também observou. Ótimo, então estamos avançando. E foi comentar também a possibilidade de implementar a inteligência artificial na análise das solicitações de medicamentos especializados. Eu acho isso muito importante. Eu queria só observar, por último, doutora Grazer, numa fala sua, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que avançar, para encerrar, na descentralização das análises desse processo, mesmo para as regionais de saúde. Nós temos, por exemplo, quem conhece a superintendência da regional de saúde de Jujifora, chega lá, o espaço é maior do que várias secretarias tem nos estados desse país, o espaço, a estrutura física. Em relação ao pessoal, deve ter deficiência como aqui tem. Mas nós precisamos fazer com que essas regionais, superintendentes de saúde, sejam capacitadas, qualificadas, para dar conta dessas análises que você está citando. Eu vou tocar num ponto, que o senhor observou, mas me permitam insistir. Por último, mas, pelo amor de Deus, não vamos falar mais em textualizações, chega de textualizações. Essa casa todo dia discute isso e não é benéfico para a população desse estado. Vamos trabalhar isso com a capacidade que o estado tem para avançar e dar conta desse recado. Acho que tem milhares de pacientes aguardando e conte com o Conselho Estadual de Saúde nessa linha. Nós somos parceiros para buscar soluções, assim também para a Comissão de Saúde, doutor. E também aqui, doutor Luciano, doutor André, nós estamos juntos nessa luta. Obrigado, um abraço. Obrigado, Sr. Rico, pelas observações. O que o senhor disse bateu praticamente 90% com o entendimento prévio. Só para fazer uma observação sobre o que o senhor disse sobre a terceirização, a ideia nossa não é determinar o governo forma de contratação. Se é CLT, se é concurso, isso aí não é relevante para nós. O relevante é que tenha gente para fazer o trabalho e que resolva o problema do doente. Se vai ser por terceirização, se é concurso público, nós sabemos que é amoroso, isso nós vamos deixar para o governo resolver. Mas tem que ter um ponto, tem que resolver. A gente compreende a fala do senhor. Vamos passar aqui, só um detalhe importante, que talvez seja o cerne desse nosso encontro, fazer uma pergunta rápida para a doutora Graziele. A senhora tem um percentual matemático de quanto dos processos que chegam e que tem resolução, resolução é liberou para executar. Só tem um percentual de quanto está isso no Estado? Só um número só. Não tenho um número exato, mas a maioria das solicitações são... Mas quanto em percentual? A maioria é muito relativa. Eu não tenho esse número exato. Sim, por exemplo, 50, 60, 40, 90, mais ou menos. Desenvolvado? Sim, de resolução. Ou seja, dos pedidos que chegam ao Estado, independente dos motivos, já está bem claro os motivos, e nós vamos buscar a solução, é quanto que está funcionando esse motor da liberação, da autorização dos medicamentos. De cada mil que chegam, de cada cem, quantos são resolvidos por esse, por o mesmo pessoal que nós temos hoje? Hoje, nós recebemos 12 mil solicitações por mês, em média, e conseguimos analisar 10 mil, em média. 10 mil, então, 90%. Então, a senhora entende que tem 10% somente de processos parados no Estado? É isso? Eles não ficam parados, e é dinâmica a fila, à medida que vai entrando, vai sair. O objetivo da audiência, que é amorosidade no processo. Sim. Não entenda como crítica, entenda como entendimento para a gente poder essa solução. Eu estou pensando na resposta mesmo, no sentido de esclarecer. O que acontece hoje é, como a nossa capacidade de análise é pequena, a gente consegue resolver a maior parte. Nós conseguimos analisar... Resolve 10 mil, de 12 mil meses? Isso, só que aí acumula 2 mil por mês. No mês seguinte, entra mais 12 mil, e aí sobra mais 2. Aí fica 4 mil de atraso. Por isso temos 25 mil. Por isso temos 25 mil. Então, se mantivermos na linha que estamos hoje, a cada mês, em média, a gente acumula 2 mil para o acesso. Por isso a gente está... É um superávit negativo. Negativo, exatamente. Então, obrigado. Eu vou passar a palavra, obrigado, Rio, passar a palavra para o senhor Silvio Amadeu de Andrade, cuidador do programa de transplante cardíaco da Santa Casa. Acho que já é até boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor André, doutor Luciano, doutor Paulo, os demais presentes. Acho assim, inclusive o doutor Paulo lembrou bem do motivo central dessa reunião. Lá consta especificamente a falta dos medicamentos. Eu achei que a gente discutiu pouco isso. Inclusive essa falta dos medicamentos, você citou o micofenolato, faltou durante um mês inteiro um medicamento essencial para praticamente todos os transplantados. Além de todos os inconvenientes óbvios, dos riscos para os pacientes que ficaram sem os medicamentos, acaba que a gente gerou mais processos para vocês que já não conseguem analisar todos, porque o paciente nos procura e a gente tem que tentar uma troca dessa medicação, nem sempre adequada, com todos os problemas envolvidos nisso. Doutor Paulo, também sou do sul de Minas, os pacientes são de muito longe, o transplante de coração praticamente é todo centralizado em Belo Horizonte, só tem um centro em Itajubá que faz um transplante por ano, dois. Então, o estado inteiro converge para BH. Então, os pacientes às vezes viajam 600 quilômetros para vir aqui para a gente trocar um medicamento que está lá, um microfenolato de sódio, que era, ele tem que tomar 180 miligramas, só tem o de 360. E aí, isso gera um transtorno, a gente não tem a agenda para atender todos esses pacientes o tempo todo. E faltou remédio mesmo, gente, um mês sem microfenolato, e não é a primeira vez, nós já tivemos há algum tempo atrás um problemão com a ciclosporina que faltou um tempão, os pacientes às vezes usam remédios que a gente não sabe de que fonte, pacientes que tentam comprar os remédios sem ter recurso para isso. Então, acho que isso é um ponto que é crítico, sabe? A gente tem um programa de transplante exemplar no Brasil, mas tem que ser de ponta a ponta. Os centros transplantadores não têm trégua. Eu estou aqui na reunião e estou acompanhando um transplante aqui do meu celular, dando as respostas que eu preciso. A gente não pode falhar depois de investir uma fábula tanto em recurso financeiro quanto em empenho de todas as formas e deixar o paciente sem remédio na hora e ele não pode ficar sem remédio em momento algum. E uma outra questão, só para ser breve, acho que todo mundo precisa ser, a dispensação dos medicamentos para os transplantados realmente piorou. De fato, eu não entendi a conta, porque você falou que entram 2 mil pedidos na UAI por dia. Não deve ser, porque você falou que vocês analisam 10 por mil, então, tem que ser 2 mil por mês, não pode ser tudo isso. Na apresentação, está 2 mil por dia na UAI. Sim. Mas você falou que vocês têm que analisar 12 por mês. Achei estranha essa conta. De fato, a UAI... Deve ser por mês mesmo, mas eu vou confirmar. A UAI atrasa o processo. Eu entendo a questão do espaço, de ter muita gente circulando ali na farmácia de Minas, mas realmente piorou. E nós estamos falando de pacientes internados que passaram para um procedimento absolutamente regulado. Todo paciente que é transplantado, o transplante é lançado no sistema que todo mundo pode acessar, e o paciente está retido no hospital sem poder sair, porque esse prazo na verdade seriam três dias se tudo correr certinho, mas tem erro de todas as partes. Tem erro da parte do solicitante, às vezes a gente comete alguma falha mesmo, tem erro na análise dos avaliadores lá, o paciente às vezes erra no processo, então esses três dias às vezes viram uma semana, e nós estamos falando de leitos que são super, todos os leitos são super demandados, mas os leitos de transplante, a gente não pode ficar lá com o paciente ocupando um leito, sendo que ele já poderia estar em casa. Além de todos os problemas, que é não poder receber outro paciente, nós estamos expondo o imuno-esprimido ao risco de infecção, permanecendo no hospital por mais tempo. Então, eu acho que para o paciente que está internado e que tem uma situação tão formal, tão bem documentada como um transplante, um fluxo mais breve seria muito razoável, como o doutor Pedro falou, antes era assim, e eu acho que realmente a gente teve uma piora. Para casos que são medicamentos para doenças que não são agudas, eu entendo que o fluxo pode ser até diferente, mas para paciente que está internado, esperar sete dias às vezes para sair é muita coisa. E insisto que a gente tem que analisar por que faltou remédio para que isso não aconteça de novo. todos os contigentes. Muito obrigado, doutor Silvio, que apontou não somente a questão da análise do processo, bem como da falta propriamente dita. Em 30 dias, o senhor definiu o nome dos medicamentos. Então, quer dizer, está levando também essa questão do doutor Silvio. O senhor consegue falar, doutor? O doente transplantado está lá. Ele tem que preencher um checklist ainda? Ou o transplante já é o sinal que ele precisa disso aí? Não tem um jeito de isso ser por internet, de uma maneira mais fácil, ou ter desses 14 lá, ter um que fica duas horas por dia só para resolver o problema desse transplantado, porque eu sou cancerologista. E, na hora que a pessoa está muito mal, faltando dois, três dias para morrer, a família fica desesperada e quer internar. Quer internar. E aí, a gente tem aquela pressão louca. Ótimo, muito bom. Agora, na hora que eu interno essa pessoa, que ela fica lá uma semana e, às vezes, vem a falecer, perde o convívio com os parentes, os pacientes, mas, às vezes, ela não tem dinheiro para comprar nem remédio da dor, eu deixo de operar duas, três pessoas com câncer lá que poderiam ser salvas. Então, eu queria que você olhasse isso aí, porque eu vou te procurar para que a gente possa conversar. Eu e o doutor Paulo vamos te procurar para que vocês criem algumas medidas de desburocratização de algumas coisas. Por exemplo, sujeito transplantou. O que é que ele tem que provar para o analisador? O que é que ele tem que provar? Nada. Nem nada. Ele tem que provar que ele fez... Me acha o caminho de a gente desburocratizar esses casos também, além de botar mais gente para ficar analisando, para arrumar mais burocracia. Vamos desburocratizar o que for possível. Eu tenho certeza que pela exposição que você fez, pelo trabalho que eu ouço você falar, eu acredito que você vai ter condição de, no máximo, em 15 dias, me apresentar algumas ações de desburocratização. Inclusive, presidente, eu queria que essa audiência, no final, seja cumprida parcialmente a finalidade dela. E aí nós vamos marcar outra para que você e o restante do seu pessoal volte aqui, nós voltamos aqui dentro de uns 15 dias, no máximo, 20, para que nós achemos um tempo para ver o que você desburocratizou, o que pode ser fácil, o que o Fábio está podendo fazer para que a gente parte para cima lá e, nesse tempo, quem sabe, a gente vai não compor. Está bom? Quem sabe um mês, para dar um tempinho a mais. Agora, chamando para a fala, a doutora Amanda Arantes Pérez, coordenadora de atenção integral à saúde da mulher e perinatal da Secretaria Municipal de Saúde. Senhor. Senhor presidente, se o senhor pudesse, o que a gente está pensando é o seguinte, a gente está mudando um pouco de assunto. O pessoal da Amparos está aqui justamente para falar sobre os remédios transplantados e as questões. Então, assim, só por uma questão de ordem, para a gente não pular e voltar, se a senhora não se importasse de deixar o pessoal da Amparos falar, que a gente fecha esse assunto dos remédios para transplantados. Eu ia sugerir exatamente isso. Perfeito. Então, está bom. Obrigado. Eu vou, nada, está correto. Aqui nós temos a secretária de Saúde de Uberaba, quem é? A senhora? O Adelaine. E tem o senhor Hudson e o senhor Elvis. Eu vou passar para os dois dar um depoimento e a senhora finaliza, para a gente mudar o tema. Senhor Hudson, por gentileza, três minutos, para o senhor dar o depoimento do senhor na condição, se me permite, de transplantado, para dizer se isso que nós estamos falando aqui é real e chega na população. Eu quero dar boa tarde a todos e é muito importante falar de nós conosco. Eu vejo todas as falas e quando você fala de um transplantado, e eu sei que é ser transplantado há 12 anos, e sou muito grato, principalmente, a Deus e a equipe médica que cuida de mim até hoje através do Hospital das Clínicas aqui de Minas Gerais. Eu lembro muito bem, eu quero ser muito sucinto na minha fala, eu estava no sexto período de fono, de fonoaudiologia, quando eu transplantei. E assim que eu transplantei, eu pude voltar, concluí o meu curso, passou mais alguns anos, eu fiz o meu mestrado, e, graças a Deus, eu estou preparando para o doutorado. A minha fala hoje, como vice-presidente de amparos, é que realmente eu também passei pela mesma situação de chegar na farmácia e o medicamento, o microfenelato de morfetila, que é um dos medicamentos que a gente precisa tomar necessariamente todos os dias, com uma prescrição médica, sem falha alguma, porque isso corre o risco de a gente perder o nosso enxerto. E esse enxerto me trouxe uma nova qualidade de vida, onde eu pude continuar meus estudos e devolver para a sociedade um pouco daquilo que eu passei. Como sugestão da própria amparos, fala, Hudson, vai para o hospital das clínicas e tenta pegar essa medicação lá. Eu não precisei ser internado, eu deixo muito claro que eu também sou um profissional da saúde, então eu sei muito bem onde eu piso, a maneira como eu falo, a maneira como eu lido, a maneira como eu trato meus pacientes. Então, no hospital das clínicas, eu pontuei muito bem que eu precisava daquele medicamento e foi muito, muito engraçado que falava que era quase um pedido de misericórdia. Eu falei, não, não é um pedido de misericórdia, eu preciso desse medicamento e se esse medicamento existe no hospital, eu tenho que ter acesso. Então, eu não precisei ser internado e o hospital me forneceu aquele medicamento que mais uma vez me garantiu até a chegada da farmácia. Me causa surpresa que no mês seguinte, quando eu fui pegar o medicamento, é como se nada tivesse acontecido, eu fui novamente atendido pela farmácia, nenhuma citação do zero estoque do mês anterior e eu voltei para a minha casa sem entender absolutamente nada. Eu quero deixar aqui primeiro um pedido de reconhecimento. A farmácia, ela mudou radicalmente. Eu tenho um histórico na família de rins policísticos e vários transplantados na família. E eu lembro quando as mudanças que a farmácia veio passando e cada mudança foi melhorando, cada mudança foi melhorando, hoje a gente está em uma situação de que há um horário na farmácia em que tem 50 atendentes e é lógico que a farmácia precisa comportar esse número e chega dia que não comporta, porque as pessoas, a descentralização trouxe o povo todo para Belo Horizonte, então, várias vezes, na Amparos, a gente recebe a queixa de falar assim, está muito cheio, está muito cheio, as pessoas ocupando todos os espaços, que é um espaço gigante que a farmácia tem, as pessoas indo para a rua porque não cabe, não suporta o número de pessoas que tem lá. À medida, isso vai sendo pulvorizado durante os dias e tem dias realmente que a farmácia está vazia, você chega, você não demora cinco minutos. Precisa também de ter uma atenção com relação a isso. Eu ouvi um pouco do que a Grazielle pontuou e eu fico assustado porque a gente não é número, a gente é ser humano. Esse, eu vou continuar, a gente não é número. eu agradeço muito a casa, a sensibilidade da casa de ver essa causa. Eu estou saindo daqui, eu vou atender um paciente que ele veio do Paraná para ser atendido aqui em Belo Horizonte. Quero agradecer ao doutor André que todas as vezes, todas as vezes, que a Amparos precisou de ser amparada, precisou de ter esse acesso à promotoria, a gente sempre foi muito bem recebido, com todo o respeito, com toda a dignidade que um ser humano precisa ser recebido. A gente não é número, a gente é ser humano. Eu só consegui concluir o meu curso de Fonoaudiologia, o mestrado em Fonoaudiologia e preparar para um doutorado para atender pelo SUS, para atender pelo SUS, porque o transplante me trouxe nova qualidade de vida. Eu queria agradecer essa oportunidade de poder falar e pedir que essa casa se empenhe com todas as suas forças para que isso seja, de fato, extinguido. Eu quero ser voz daquelas pessoas que estão lá dentro da farmácia que às vezes não têm nenhuma condição e não têm nenhum caminho para vir aqui dentro para falar. Eu quero ser essa voz, que a Amparo seja essa voz. que a gente possa conseguir dar dignidade a essas pessoas que às vezes vêm de muito longe. Passa o que a gente nem consegue saber. Tempo na estrada, passam fome, não têm dinheiro para comprar comida, não têm dinheiro para comprar almoço, às vezes fica na base de biscoito e água para conseguir pegar o seu medicamento. Isso é impossível, é inconcebível a gente pensar que um estado dessa magnitude de Minas Gerais trata os seus pacientes dessa forma. Eu morei na Bahia e o serviço de transplante da Bahia tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar, muito, porque nunca faltou medicamento para aquela população baiana e inclusive vários deles vêm, são transplantados aqui em Minas, são transplantados no Espírito Santo e vêm, fazem o seu atendimento aqui de forma digna. Então, eu espero que nós, como mineiros, moradores aqui de Minas, que a gente traga mais dignidade para o nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Hudson, que eu não nominei a vice-presidente da Amparos. E recebo o nosso acolhimento aqui da Assembleia pela fala do senhor e pode ter certeza que isso será levado adiante. Esse é o nosso papel básico de cidadão e principalmente parlamentar. Agora eu vou passar também da Amparos para o senhor Elvis, presidente da Associação Amparos. Boa tarde a todos, boa tarde ao deputado, deputado doutor André, boa tarde. Eu só quero pontuar algumas coisas que já foram ditas e eu quero reforçar a fala do doutor Flávio. Silvio. Silvio. Que, além desse paciente que ele é transplantado hoje e fica nesse leito esperando essa medicação, tem o paciente transplantado como eu hoje, por exemplo, se faltar a minha medicação e eu não tiver para doação e a gente não sabe como conseguir, eu preciso ir para esse centro transplantador e eles precisam me fornecer essa medicação. Se ela não for fornecida, eu tenho que ficar lá internado ocupando mais uma vaga. Então, não é só o que já está lá que saiu do transplante. Eu, se eu faltar essa medicação com a frequência que vem faltando, eu vou depender de ficar no hospital se eles também não tiverem essa medicação para me doar para dentro de casa. nós temos as questões também desse processo lá do UAI. Aí, essa falta de medicação que é o debate aqui, ela realmente vem faltando e é com frequência essa medicação e não só do transplantado, do paciente renal crônico também, a gente sente e percebe muita falta desse medicamento nos diários. E, em relação a esse processo no UAI, que são esses remédios de dispensação imediata, não só do transplantado, que não deveria ficar internado, esperando essa liberação desse processo burocrático, nós temos os remédios dos pacientes renais e hemodiálises que eram de dispensação imediata e que não estão sendo mais devido a esse processo que foi passado para o UAI. E uma discussão que a gente até chegou a discutir com o doutor André é que essa expansão para os outros UAs foi questionada, centrou, ficou centrado no centro da cidade ali por falta de treinamento dos funcionários. Porque tem muito paciente que é de outro município que dializa em Belo Horizonte, por exemplo, ou transplantado, então, ou seja, ele tem que sair da cidade dele, vir no UAI da Praça 7, no centro da cidade, para entregar essa documentação, aguardar de três dias, no mínimo, para esperar essa medicação que é de entrega imediata. Então, ficou muito complicado e a gente sente que foi um processo para desafogar a farmácia e que esse processo de desafogamento da farmácia não acontece. Muitas vezes, quando eu chego na farmácia, eu percebo que teve uma ampliação de guichês, mas a gente percebe que, dependendo do dia e do horário, 20% a 30% desses guichês estão vazios, sem funcionários e a farmácia cheia, lotada. Então, também não resolve. E os canais, principalmente, de agendamento para essa entrega de processo, hoje no AI, o aplicativo, ele abre e fecha, ele fica instável, ele não funciona, o telefone, tem hora que pedem para a gente retornar uma ligação, não sabe que horas, porque o sistema está fora do ar, você não chega lá e é atendido sem agendamento, então, esse sistema precisa ser avaliado, essa entrega desses remédios de uso imediato, eles têm que ser revistas, a gente precisa dessa medicação imediata para evitar essas questões de buscar o centro transplantador, de ficar internado no hospital, caso o hospital não tenha essa medicação para a gente, então, são processos que dificultam. E, em relação a essa descentralização, que é uma discussão nossa, antiga com o Ministério Público também, é que, por Belo Horizonte não aderir a essa descentralização, também, a gente vê uma dificuldade dessa entrega dessa medicação que poderia ser entregue até mesmo nas próprias clínicas de hemodiálise ou nos hospitais centros transplantadores, se é de imediato, igual, se dispensa essa questão do processo, se há essa questão que já está no sistema que ele é transplantado e precisa, isso poderia ter, de alguma forma, ser já dispensado no próprio centro de hemodiálise. Muito obrigado, Sr. Elves, presidente da associação, e fazendo só referência que o senhor falou, na época da pandemia da Covid, a gente lembra que as vacinas chegavam de avião todo dia, avião para lá, avião para cá, aquela logística violenta. Por que não pode voltar similar, pelo menos, não desse tamanho, mas um pouco, levar os medicamentos? E também, deixar para a Graziele, talvez, eu reconheço que eu não tinha essa informação, do porquê do AI, por que no AI que tem esse processo, a gente sabe que o AI, a priori, como se diz, administrativo, identidade, quem sabe, passar para a gerência regional de saúde, não sei, é uma ideia, pensar sobre isso, se isso não está lá, como se diz, acumulando trabalho no AI e levando às considerações que o senhor Elves apontou. agora vou passar para a senhora Valdilene Rocha Costa Alves, secretário de saúde da cidade de Uberaba. Boa tarde a todos, eu vim para uma audiência e fui privilegiada com essa também, foi muito bom participar, viu, Graziele? O que eu gostaria de deixar aqui é que o Uberaba já aderiu ao componente especializado, nossa experiência já há um ano está dando certo, um atendimento muito mais humanizado em termos tanto de ambiente e a legitimidade de entrega do medicamento e colocar à disposição o Uberaba para o treinamento para os nossos farmacêuticos. Se o Estado assim concordar, coloco, nós temos seis farmacêuticos na nossa, na descentralização, temos técnicos em farmácia e gostaria depois um contato seu para que eu possa entender como que vocês fizeram a liberação para o enfermeiro. eu como enfermeira e eu sei que eu tenho muitos enfermeiros lá, vários em desvio de função em termos de readaptação funcional que podem talvez fazer e ajudar. Eu sei que a macro região Triângulo Sul pode ser uma das menores, nós somos 27 municípios e vários deles já aderiram à descentralização e me comprometo em falar com a nossa presidente do COSEMES, tenho acesso a todos para que nós possamos contribuir com essa agilidade nos processos e pareceres, que nossa região possa deixar de encaminhar para cá, para Belo Horizonte e a gente conseguir desafogar um pouco desse universo de 25 mil. Eu sei que talvez não vai ser tanto, mas já ajuda bastante vocês. E coloco à disposição também, caso haja dificuldade no transporte de medicamentos para a região, da Secretaria de Uberaba, com o município sede de macro, que a gente precisa bastante e a maioria também vai para Uberaba, a gente ajudar vocês também se necessário nesse transporte. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Valdilene, pelas considerações. E agora nós vamos... Agora, só para esclarecer, a fala da doutora Amanda Arantes Pérez, é isso? Vai falar, nós estamos saindo um pouco da questão do medicamento, do transplantado. Exato. E que nós vamos falar agora sobre a questão da tromboembolia, no que tange a prevenção e tratamento, vai dar uma posição para nós, para que a gente tenta, possa ajudar de alguma forma. Só de... Amanda Arantes Pérez, coordenadora de atenção integral à saúde da mulher, e perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao doutor Luciano, ao doutor Paulo, todos presentes. Na verdade, o que eu venho dizer aqui sai um pouco da pauta inicial, mas é uma oportunidade que a gente já vem tentando discutir junto ao Estado, pelo menos um ano e meio, a questão da liberação de medicamentos, de anticoagulante para gestantes, com necessidade de tratamento. Tentar resumir, existe um PCDT, Graziele, que vem do Ministério da Saúde, o Estado segue o PCDT, mas esse PCDT, acho que existe um entendimento inadequado dos técnicos da SES em relação ao PCDT. O PCDT é de tromboproflaxia, ou seja, é para prevenção de eventos tromboembólicos em gestantes que já tiveram um evento prévio ou que tem algum marcador genético de trombofilia. A gente não discute dentro do PCDT tratamento. Então, está posto a proflaxia, existem critérios muito bem estabelecidos que são os contemplados no PCDT, mas quando a gente está diante de uma gestante que tem o primeiro episódio de trombose ou de tromboembolismo pulmonar internada e que ela precisa de medicamento, ela não tem acesso às medicações. Por quê? Porque pelo protocolo, que é de tromboproflaxia, ela precisa ter um evento e mais uma alteração genética ou dois eventos, mas é o primeiro evento dela. E aí a gente tem vivido em todas as maternidades que minimamente se preocupam com as pessoas de internações prolongadas, visto que o serviço de atenção domiciliar do município não assume essas gestantes, haja visto que o medicamento é da assistência especializada, então eu não posso deshospitalizá-las. É um medicamento que para quem está comprando é caro, que ela tem que usar enoxaparina de 12 em 12 horas, e a gente já fez uma conversa inclusive com o Ministério e a Secretaria de Estado de São Paulo, na presença da doutora Fernanda, que foi quem construiu o PCDT para o Ministério. E assim, o entendimento de todos, Rio de Janeiro, Curitiba, não existe problema em nenhum desses estados ou cidades na dispensação do tratamento, haja visto que se ela chega com um relatório médico dizendo que é tratamento e ela tem um exame comprovando o evento atual, ela não tem que entrar nesse critério. Então, precisa rever essa questão. Para ontem, a gente tem é vaquinha que as pessoas fazem, são internações prolongadas, e outra questão é a dose mesmo, porque hoje a farmácia só dispõe de 40 miligramas e o tratamento, na maioria das vezes para as mulheres de peso normal, ele é de 60 miligramas. Então, o que a gente tem que fazer? Não dá para tomar uma e meia, porque a ampola é pré-envasada. O que eu tenho que fazer é inventar um esquema que não existe na literatura e dizer que ela toma dois de manhã e um de tarde para falar que ela chega no final do dia tomando 120 miligramas. Então, acho que era colocar isso mesmo, agradecer a oportunidade, me coloco à disposição para a gente sentar e conversar, e acho que é uma questão de entendimento mesmo, dizer que esse protocolo é extremamente válido, a gente sabe das inúmeras prescrições sem critério para a enoxaparina, as pessoas desvinculam o que tem definido na literatura e querem passar a enoxaparina para todo mundo, então, acho que precisa disso aqui mesmo, mas o tratamento não pode entrar aqui. O tratamento é tratamento. Acho que é isso. Muito obrigado, doutora Amanda, e só para ver se nós entendemos aqui, o protocolo hoje do Estado, ele libera, dispensa pós-evento. A ideia é... Não, ele dispensa... Se eu tive trombose anterior e sou grávida... Pós-evento. Isso, é. É uma profilaxia de um novo evento. Ah, sim, pós-evento da trombo e não da gestação. Isso, pós-evento da trombose. Ou seja, tem que ter para depois receber. A ideia é prevenir. Não, a prevenção, ela existe. A questão é que para prevenir, eu tenho duas formas, ou uma dose mínima, ou uma dose maior que é igual à dose de tratamento. Não é para todo mundo, é para quem tem a predisposição ali. Isso, exatamente. E essa predisposição... E hoje não pode isso. Pode, isso pode. A prevenção não é um problema para a liberação. Inclusive, a Graziele não colocou, mas as gestantes entram naquele grupo prioritário também, de três dias. Se elas chegam lá, se o familiar leva a documentação e diz que ela está gestante, ok. Mas a questão é se eu tenho um episódio de trombose, eu tenho que usar a dose dobrada da heparina. E o que dispensa hoje é a mínima. Dispensa a dose dobrada, mas como prevenção e não como tratamento. É como se o senhor entendesse como se eu dispenso a prevenção, mas eu não trato. Está invertido. Eu também sou obstetra, doutora, é da minha área também, embora já faz um tempo que não atuo, mas é de grande importância. E esse tema vem a calhar também no processo, esse tema, ele já não é falta, já não é mais morosidade, ele é processo. Talvez a senhora ou aqui nós mesmos apontar para o governo para ver se a gente consegue. Inclusive, eu estava falando aqui com o doutor Luciano, é que a própria PSF das prefeituras poderiam estar fazendo esse trabalho. Aí precisava dessa, vamos dizer, dessa liberação do Estado. O senhor quer falar, doutor? Só uma sugestão, deputado, se o senhor me permite, o deputado Arlen aprovou alguns requerimentos, eu acho que seria interessante um requerimento aqui a respeito da possibilidade de o Estado estender o protocolo, o protocolo ele é feito pelo Ministério, mas nada obstaria o Estado fazer uma análise de estender o protocolo para tratamento também. Que aí a gente, o Estado, talvez com recurso próprio, entendendo essa dificuldade, que acaba que é um ganho em não ocupar leites, é um ganho de, como foi dito aqui para os transplantados, de acolhimento e de cuidado com as pessoas também. Muito bem, eu acho que todos falaram, cada um com o seu ponto de vista, e eu trouxe o seu esclarecimento, eu acho que, não tendo mais nada, a gente agradece a todos aqui, a gente vai estar dando sequência nesses encaminhamentos para o governo, e como o doutor Alia disse, eu acho que 15, 20 dias é pouco, mas acho que talvez um mês a gente poderia estar nos reunindo para ver aí que desenrolar que tivemos e ir buscando novas alternativas. Muito agradecer aí aos representantes do governo do Estado, através do nosso secretário, Fábio, todas as pessoas que falaram aqui de Uberaba, os transplantados, os doutores ali, e em especial ao Ministério Público que está aqui participando e a defesa do cidadão. Muito obrigado a todos, que a gente possa aí ter frutos, bons frutos desse nosso encontro. Muito obrigado. Obrigado.